Tinha gente que não gostava, tinha gente que gostava dele, eu particularmente acho que tecnicamente é um grande goleiro, mas aqui no Grêmio não, enfim, não teve grandes títulos. Mas hoje, fazem 12 anos de um dos jogos que, olha, fazia tempo, naquela época que eu não vi um goleiro do Grêmio jogar tão bem em uma partida, Grêmio 4, Flamengo 1, 2009 era o ano, Rad, e tu sabe que no final daquele ano teve título no Maraca. É, deu mengão no final daquele ano. Deu mengão, deu mengão. Só que esse jogo aí o Grêmio venceu por 4x1 o Flamengo com uma das grandes atuações do goleiro Vitor. Pegou tudo aquele jogo. Pegou tudo, né, Rad, e o Flamengo tinha o Adriano, era um timaço do Flamengo, né. Aquele elenco do Flamengo tinha o Emerson Sheik também, tinha o Zé Roberto, que também depois passou pelo nosso co-irmão, o Tio Petkovic na reta final também do Campeonato Brasileiro, o Tio David Brás, o Tio Angelinho, exatamente. Então, é um elenco muito forte, né, desse Flamengo campeão brasileiro e parou nas mãos do Vitor. Eu, passarinho, eu na época que o Vitor defendia o Grêmio, eu até gostava do Vitor, tá, mas ali na reta final com aquela sina do Grenal, e até sendo um cara que a gente fala hoje acusou, ele acusava em alguns momentos decisivos, eu na reta final do Vitor eu já não guardava tanto carinho pelo jogador, né. Depois ele se provou um grande goleiro com a camisa do Atlético Mineiro, mas eu não era um dos grandes fãs do Vitor na época de Grêmio. E tu, gata, eu sei que a gata era grande fã do Tcheco, mas tu gostava do Vitor? Sim, gostava, mas realmente aqui no Grêmio ele não teve tanta sorte, e no Atlético ele virou até ídolo depois, né, que eles até acompanham o jornalista, o Henrique, Henrique André, do Galo, e fizeram uma baita homenagem pra ele, não faz muito tempo, né. Não faz, gata, nesse exato momento aparece o gol do Flamengo nesse jogo. É, o Everton Cardoso. Everton, cenourinha ou sem bolinha, rapaz. Eu tava vendo exatamente isso. Foi o único flamenguista que conseguiu naquele dia fazer gol no Vitor, rapaz, bem novinho também, bem novinho, Everton sem bolinha. E o Imperador e o tapa do Imperador. Bah, pifou ele, né. Bom, o Imperador jogou muito na reta final, né, do Flamengo, campeão brasileiro, jogou muito o Adriano Imperador, né. É, e esse jogo foi válido pela décima nona rodada, né, ou seja, a última do primeiro turno aí, na última do segundo, né, que foi o fatídico jogo do 2x1 do Flamengo de virada, que o Flamengo ganhou do Grêmio na última rodada e se tornou campeão brasileiro do ano de 2009, o jogo de uma das maiores atuações de um goleiro do Grêmio em uma partida impressionante. O goleiro Vitor, 9 horas da noite, bom, gurizada, estamos encerrando o nosso papão pachola desta segunda-feira, uma segunda-feira que, olha... Essa defesa aí, ó, essa aí, ó. Ele fez grandes defesas, né, cara? É que aqui a gente tá com um retorno, com um delayzinho de uns 3, 4... Mas vocês tão vendo aquela dele contra o Adriano? Isso, frente a frente, cara a cara. É, é impressionante. Vai que o Adriano passa que nem um caminhão, fica cara a cara e ele defende. Impressionante. A questão do Vitor é que ele ficou muito marcado por não ter um título de grande expressão, né, e eu acho que isso acaba contando muito pra muitos... E rolou um desgaste da torcida com ele, eu fui um que me desgastei com ele, porque era a Grenal, ele pipocava em Grenal, né, vamos ser bem sinceros. Sim. Chegava em Grenal, o Vitor amarelava, pipocava. E isso aí rolava um desgaste no torcedor, porque tu sabia que na hora H o Vitor não ia corresponder. Então quando ele foi embora eu falei, que bom, foi, vai procurar novos ares, porque aqui nos momentos decisivos ele não correspondeu à nossa expectativa.